Na sofá e colchões, você encontra os melhores estofados pelos menores preços. Afinal, somos fabricantes. Sofá e colchões. Vamos falar do nosso sofá espreendedor e fabricado 100% em couro de exportação. Acento e encosto são fabricados em molas. A partir de 10 parcelas de 159, com a garantia de entrega rigorosa de 10 dias. Vamos falar de poltrona reclinável. Isso mesmo, a sofá e colchões é um dos maiores fabricantes de poltrona reclináveis. Mecânico motorizado, fabricado a 100% em couro ou em tecido, a partir de 10 parcelas de 99, com a garantia de entrega de 10 dias. Loja na saúde, Avenida Miguel Estef, 1400, e a nossa loja de fábrica, no município de Porangaba, na saída 162 da Castelo Branco. Olha, acento e encosto são fabricados em molas. Finíssimo acabamento de detalhe nos braços. 100% em couro de exportação, a partir de 10 parcelas de 299, com a entrega de 10 dias. Na hora de comprar o seu estofado, escolha o melhor. E o melhor você vai encontrar aqui na sofá e colchões.